Oi, bonitos do Tá Lembrando, aqui quem fala é a Julia Jacoldi, a matemaniaca e a convite de Rafa Jesus Estou aqui hoje para fazer um vídeo super especial pra vocês Lá no meu canal eu tenho uma série só de indicações, eu indico revista, livro, filme, série, lugares, enfim Eu indico qualquer coisa que tenha alguma ligação com matemática e particularmente eu tenho um showzinho por essa série Porque só tem coisa show de bola por lá E quando o Rafa me fez esse convite eu falei, então por que não indicar alguma coisa também lá para os bonitos do Rafa? E a indicação que eu escolhi aqui é uma indicação que já tem lá no meu canal Mas eu resolvi trazer porque, é sério, eu nunca vi um conteúdo de tanta qualidade como nesse livro aqui Esse livro que é o Diabo dos Números A priori você pode estar me olhando, Aff, olha que bocó, ela está me indicando um livro de criança Nossa, nada a ver, nem quero Antes de você fechar, bonito, vamos bater um papo aqui Inicialmente você pode ter essa ideia de infantilidade Mas de infantil, esse livro aqui não tem nada A primeira coisa que eu acho incrível é que ele não é um livro didático Sabe o que é um livro didático? Esse aí que você usa na escola, que tem definição, exemplo, exercício, exercício, exercício Esse daqui não, esse daqui é um romance A gente chama de livro paradidático É um livro que ele vai ter uma história E sem querer, no meio dele, a gente vai estar aprendendo alguma coisinha ali E no caso, como esse aqui é um paradidático de matemática A gente vai aprender matemática com ele O que acontece é que tem um garotinho aqui nesse livro E como todo bom garotinho, ele odeia matemática E aí ele começa a sonhar com o diabo dos números Esse diabo dos números, que é um personagem completamente, assim, sagaz, irônico Que fica, assim, te cutucando, sabe? E ele chega lá, na maior, faz uma super amizade Não de cara, mas faz uma amizade aí com o Robert E toda noite, o diabo dos números Vem com alguma coisa incrível da matemática Mas, assim, não é qualquer coisa É uma ideia que talvez a gente até já conheça Mas apresentada de uma forma tão didática De uma forma tão leve Nas discussões entre eles, nas falas Os exemplos são sempre tão criativos Que eu sou completamente apaixonada por esse livro Tenho 23 anos e é meu livrinho de capuceira E vocês não têm noção Quanto ideia de vídeo já saiu de dentro desse livro Porque, assim, ele, de fato, apresenta uma matemática extremamente cativante Entre na biblioteca da escola de vocês, do cursinho Onde é que vocês estejam? Da cidade Vê se tem, se não vai num sebo O meu mesmo é de sebo Eu paguei, tipo, deve ter aqui 23 reais no meu livro Super acessível Eu recomendo muito, muito É uma leitura super gostosa Você pode fazer de forma despretensiosa Não precisa ficar agarrado, sabe? Eu sei que vocês vão querer ler tudo rapidinho Mas é uma ótima, ótima indicação E toda vez que vocês olharem agora o diabo dos números Lembre de Juju, a matemaniaca Bom, bonitos Convido vocês a conhecerem o meu canal Caso vocês apareçam por lá e gostem Deixem um comentário Vim pelo Jesus Só pra eu saber que vocês estão chegando por lá Em peso Sejam muito bem-vindos Foi um prazer estar aqui com vocês Beijo pra vocês E vocês estão E vocês estão Obrigado.